Primeira proposta que eu fiz, ela não aceitava E a segunda eu nem tentei Mas vi ela recusar vários do meu lado E te fiz o convite, me leva embora pra casa E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora tá marcada 2018 do ano, a nova desculpa Passou dois anos, vinte e vinte, vê lá Quem diria que o menor de ontem é de hoje O menor que você vai casar Pato claro, quero você bem perto Porque de longe eu enxergo meu fim As vezes que eu fiquei com medo Foi você que tirou ele de mim Cê pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Digo que ela é bem moderna, Luizvin, nossa discreta Burbari na bolsa dela, cabelo da soneira Ela de vela vai na favela, dona da própria matéria É doutora desviela, criminal e crimino ela Estura aqui, Lali Com pouco de sangue Te ofereço bem mais que um drink Estura aqui, Lali Com pouco de sangue Ofereço bem mais que um drink Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvido Que é só deixa de lá pra dançar Tira aquilo aí Com pouco de sangue De ver se eu sei mais que um drink Tira aquilo aí Eu vou no seu ouvido 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 Eu vou no seu ouvido